O Governo está a recorrer a cativações de verbas do Orçamento Geral do Estado para 2016 como medida de prudência face ao agravamento da quebra das receitas de exportação do petróleo. Um decreto presidencial autoriza o Ministro das Finanças a cativar créditos orçamentais iniciais das despesas de funcionamento de bens e serviços, transferências correntes e despesas de aquisição de bens de capital fixo. O relatório estatístico da empresa interbancária de serviços referente ao mês de fevereiro diz que foram efetuadas cerca de 15,1 milhões de transações em multicaixas o que corresponde a uma redução de 0,83% face ao mês de janeiro. Foram registados levantamentos no montante de 80,3 mil milhões de guanzas em 7,4 milhões de transações. O número de caixas automáticas ativas em fevereiro ascendeu a 2.673, mais 9 do que no mês anterior. Foram transacionados no mercado de dívida pública titularizado a um volume de 3.639 títulos em 8 negócios o que representa uma média de 455 títulos por transação. Depois de ter recuado até 1,08 dólares reagindo ao anúncio de Draghi sobre as novas medidas do Banco Central Europeu o euro está agora novamente a subir e já quebrou a fasquia dos 1,11 dólares. Os preços do petróleo fecharam em queda levando os contratos futuros nos Estados Unidos a afastarem-se dos máximos de três meses com a perspectiva de que a manutenção da refinaria impulsiona os estoques norte-americanos. Paralelamente, parece improvável que ocorra uma reunião da OPEP para congelar a produção sem o Irão e o Brent recua 2,5% para 40,05 dólares por barril. As bolsas norte-americanas fecharam a revelar uma tendência mista com os investidores a avaliarem as novas medidas de estímulo divulgadas pelo Banco Central Europeu numa altura em que se aguardam também as decisões de política monetária da Reserva Federal Norte-Americana. As ações asiáticas encerraram a última sessão da semana com ganhos enquanto que na Europa se vive um clima de volatilidade. Amanhã estaremos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.